VAMOS VAMOS! BPTV! Lá pra cá! Um grande tornado! Aqui está o seu balão! Meu balão! Senhor Pelicano, um tornado está vindo! Por favor, pare de vender seus balões e vá pra casa! O que é um tornado? Vá pra casa também, Pequeno Yaki! Atenção, pessoal! Atenção, pessoal! Atenção, todo mundo! Atenção, todos! Um tornado chegará em 15 minutos! Por favor, vai todo mundo pro morador! Estacionamento subterrâneo e prepare-se esse tornado! Papai, precisamos ir pro porão! Um tornado está vindo! Está tudo bem! Tudo bem! Nossa casa é muito forte! Mas, papai! Não se preocupe! Relaxe! Socorro! Alô! Detetive labrador falando! Socorro! Alô? Alô! Papilão! Descubra quem acabou de ligar! Pode deixar! Encontrei! A ligação veio da casa do Sr. Yaki! Esse é o local! Mas que estranho! Por que essa bolinha vermelha se move? Se move tão rápido e em círculos! Não pode ser! Foram pegos pelo tornado! Vamos lá! Olha a sabão! Que é uma casquinha de sorvete seguindo a gente! Olha lá! Não é uma casquinha de sorvete! É um tornado de feno seco! Essa não! É um tornado gigante! Todos! Saiam do carro e vão para um local baixo! Essa não! Ele está chegando! Cuidado, Sr. Guaxinim! Não fique perto deste poste! O quê? O que você disse? Cuidado! Abaixem! Cadê o detetive labrador? Detetive labrador! Detetive labrador! Cadê ele? Dolby! Embaixo de você! Uma tampa e um vaso sanitário? São coisas de uma casa! Essa não! Os iaks estão no tornado! Eles podem sair a qualquer momento! Dolby! Papilon! Vamos salvá-los! Tá bom! Essa não! O carro já era! O que a gente vai fazer agora? Tenho uma ideia! Papilon! Use isso como pneu! Pode deixar! Toby! Me agite com aquele colchão! Vamos usar para salvar os iaks! Veja isso! Vamos nessa! Papai! E se nós cairmos? Não vamos! Papai tem braços fortes! Papai! 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 Mais rápido! Eles estão caindo! Se segurem! Se segurem! Muito obrigado! É um milagre! Estamos salvos! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se um tornado estiver chegando, precisam ir para um local seguro imediatamente, como um porão ou uma casa de paredes fortes. Se estiverem em um carro, parem e saiam do carro e encontrem um local rebaixado para se abrigar. E também, lembrem de ficar longe de árvores, postes e placas de publicidade, porque podem machucar vocês. Por favor, lembre-se disso! Perigos do Pântano É tão divertido! Ah... Certo! Cadê o ursinho? Pra onde ele foi? Alô, detetive labrador falando! Detetive labrador! O ursinho sumiu! Por favor, ajuda a gente! Sem pânico, crianças! Estamos a caminho! Detetive labrador! Estávamos caçando borboletas aqui e o ursinho desapareceu de repente! O quê? Caçando borboletas num pântano? Isso é perigoso! O pântano é um lamaçal! Viram? Podem afundar se não tomarem cuidado! Ele está correndo perigo! Nós vamos encontrá-lo! Vão pra casa agora, crianças! Tenham cuidado! Doobie, pegue isso! Pode ser perigoso! Use isso pra procurar! O senhor! Vamos nos separar! Cuidado onde pisa! Aqui está! Ursinho! Ursinho! Ué, cadê ele? Ursinho! Por que eu tô ficando mais baixo? Eu tô afundando no pântano! Fique calmo, fique calmo! Se posso... Socorro! Socorro! Dobby, fica calmo! Tente ficar parado ou vai afundar mais! Pegue esse galho! Vou puxar você! Foi tão assustador! O que é isso? É a rede de caçar borboletas do ursinho! Parece que ele foi por ali! Rápido, vamos! Ursinho! Essa não! O chão é muito macio aqui! Veja as pegadas do ursinho! Ele deve estar mais adiante! Aqui é seguro! Por aqui! Socorro! Me ajude! Por ali! Socorro! Ursinho! Detetive Labrador, me ajude, por favor! Ursinho, não se mexa! Ou vai afundar mais! Você está indo bem! Vamos tirar você daí! Dobby, amarra isso na cintura! Tome cuidado! Não tenha medo! Peguei você! Detetive Labrador! Essa não! É um redemoinho! Cuidado! Cuidado! Vamos sair daqui! Essa não! Cuidado! Está aumentando! Cuidado! Já sei! Dobby, enganche naquela árvore com o seu chaco! Pode deixar comigo! Ah! 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 Estamos seguros agora! Ai, tão assustador! Nunca mais vou brincar num pátano! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, pântanos são muito perigosos! Não cheguem perto nem brinquem neles! Se afundarem no pântano, não entrem em pânico! E não se mexam! Ou vão afundar mais! Tentem se deitar pra afundarem menos! E gritem pedindo ajuda! Por favor, lembre-se disso! Sem lixo, sem mosquitos! Saiam daqui! Quatro mosquitos! Socorro! Parei de me seguir! Não são muitos mosquitos! Corram! Corram! O que aconteceu? Minha cabeça. Meus lábios. Ai, meu pescoço. Nossa, que coceira. O que aconteceu com você? Detetive Labrador, tem muitos mosquitos na cidade inteira. É muito assustador. Olha só o que fizeram com a gente. Por favor, nos ajude. Está vindo. Dobby, vamos ter que dar uma olhada. Entendido. Agora não podem mais me picar. Dobby, vamos logo. Cada vez mais mosquitos aparecem. Parece que eles estão vindo dali. Deixa que eu olho. Não conseguem me picar. Meu bumbum. Meu rosto. Socorro. Eles estão me picando. Tem muito mosquito. Eles estão vindo. Ai, socorro. Vamos entrar na caixa. Que assustador. São muitos mosquitos. O que vamos fazer agora? Papilão, nós estamos cercados por mosquitos. Precisamos de ajuda. Mosquitos? Deixa comigo. Papilão, sempre dá um jeito. Papilão, sempre dá uma olhada. O que vamos fazer agora? 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 Papilão? Papilão, por que eles não estão picando você? Porque eu estou usando um repelente. E também essas pulseirinhas. Aqui está. Agora não vão chegar perto de mim. Vejam bem ali. Os mosquitos estão vindo de lá. Nossa, que pedaço. Os mosquitos estão procriando. Normalmente se reproduzem em locais sujos e úmidos. Como esse aqui. Não é surpresa ter tanto mosquito assim na cidade. Quem será que fez essa bagunça? Eu não tenho medo de vocês. Socorro! O que foi isso? Vamos lá! Socorro! Vamos lá! Vamos lá! Olha só isso! Ah, desculpa! Anda logo, me solta! Ei! Senhor Búfalo, certifique-se de manter a sua casa limpa daqui pra frente. Tá legal, entendi. Nunca mais vou espalhar lixo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, mosquitos são irritantes no verão. Não apenas pelas picadas, mas também porque podem espalhar doenças. Mosquitos procriam em locais sujos e úmidos. Então precisamos manter nossa casa limpa. E também precisamos manter a cidade limpa. Não joguem lixo no chão. Por favor, lembre-se disso. O Cisne Bebê se perdeu. Mamãe! 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 Ei, garotinho, tudo bem com você? Eu perdi minha mãe! Não chore, garoto. Vamos ajudar a encontrar sua mamãe. Não se preocupe, garoto. Não há caso que eu não possa resolver. Garoto, qual o seu nome? Meu nome é Cinza. E o nome da sua mamãe? Mamãe! Mas qual é mesmo o nome dela? Hum... É mamãe mesmo. Bom, sabe o telefone da sua mamãe? Hum... Talvez... Sete, 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 três... E três! Alô? Você é a mamãe do cinza? O que foi? Mamãe do cinza. Ah, o quê? Mamãe do cinza! Ah, minha saia cinza chegou? Foi engano, desculpe. Ei, Cinza, tem certeza que é sete, 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 três, três? Eu não me lembro. Então... Lembra seu endereço? Não. Só lembro que tem um lago grande perto de casa. Um lago? A família dos gansos mora perto de um lago. Ótimo! Vamos até a casa deles. Ah! Ah! Quem é? Ai, meu amor! Também quero brincar! Também quero brincar! Dê que ative lá, Braco. Em que posso ajudá-lo? Senhor ganso, todos os seus filhos estão em casa? É claro! Estão todos em casa. Pessoal, venham aqui! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Um! Sete! Ah! Eu só tenho seis filhos! Por que tem sete agora? Ah! Cadê o cinza? Qual de vocês é o cinza? Aham! Aham! Ah, sim! Todos em fila! Ah! Esperem! Aham! Aham! Peguei você, cinza. Ah, não achamos nenhuma pista. Sorvete mumu. Adoro sorvete mumu. Cinza, você e sua mãe sempre vêm aqui comprar sorvete mumu? Aham. Então vamos entrar para perguntar. Olá, posso ajudar? Senhora vaca. A senhora conhece o cinza? Cinza? O que está fazendo aqui? Sua mãe estava procurando por você. Sabe para onde ela foi? Foi para lá. Mamãe! Mamãe, mamãe! Um cisne! O cinza é um cisne! Mamãe! A mamãe sumiu! Lá está ela! Onde está meu filho? Passando! Desculpe! Com licença! Não vamos alcançá-la. O que faremos? Eu tive uma ideia! Senhora ganso! Senhora ganso! Senhora ganso! Detetive labrador! Finalmente a encontrei! Olha ali! Mamãe! Mamãe! Meu bebê! Mamãe! Mamãe! Meu bebezinho! Estou tão feliz! Onde é que você estava? Eu estava tão preocupada! Mamãe! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, quando saírem com seus pais, sempre fiquem perto deles. E se vocês se perderem, fiquem parados e esperem por eles. Ou peçam ajuda a um policial. E também, decorem o número de telefone dos seus pais e o endereço de casa. Isso irá ajudar a polícia a encontrar os seus pais. Por favor, lembre-se disso! Cuidado com o spray para insetos! Uau! É tão gostoso! Quá, quá, quá! Ah, não! Mosquitos! Vão embora! Vão embora! Vão embora! Vão embora! Todos os mosquitos! Missão completada! E de nada! Vá! Não tem mais mosquitos! Vamos comer! Minha barriga está doendo! Socorro! Detetive Labrador, as crianças parecem estar envenenadas. O quê? Envenenadas? É uma víbora! O quê? Não, eu não! Pará daí! Olhe só para essas presas. Ela deve ter mordido as crianças. Sabe, Dolby, esta é uma cobra-rei. Nós, cobras-rei, não somos venenosas! Eu sinto muito! Não há nenhuma ferida no corpo delas. Eu acho que não foi um animal peçonhento que as atacou. Se não é um animal, o que as deixou doente, então? Vamos investigar a cena! Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Quantos mosquitos! Ei, crianças! Vocês usaram spray de insetos agora? Tinham muitos mosquitos aqui, então o pequeno hipopótamo nos ajudou. O bolo tem cheiro de spray de insetos também. O spray para insetos é tóxico. Vocês devem ter sido envenenados pelo bolo coberto com spray de insetos. Essa não! É muito perigoso as crianças usarem spray de insetos. Temos que encontrar um pequeno hipopótamo! Não vai ter mosquitos aqui? Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Encontrei! Aqui! Pequeno! Eu sou o pequeno hamster! Me desculpe, por favor, animal errado! Tá queimando! Tá queimando! Que cheiro é esse? É o meu rabo queimado. E spray de insetos também! Bem ali! Ai, minha barriga! Bem ali! Ai, minha barriga! Ai, minha barriga! Essa não! Pequeno hipopótamo! Pequeno hipopótamo! Vamos levá-lo ao médico agora! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, spray para inseto é tóxico. Vocês devem ter cuidado ao usar. Se precisarem usar spray para insetos, saiam rapidamente do local após borrifá-lo. Troquem de roupa e lavem as mãos. Além disso, não devem borrifar o spray em pessoas ou alimentos. Pode fazer mal a elas e a si mesmo. Por favor, lembre-se disso! Tchau! Tchau!